E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trading. Quem não me conhece, sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui, nós aprendemos análise gráfica. Aqui, nós procuramos entender toda a movimentação do preço para nós entendermos qual é a dinâmica do movimento. Então, por exemplo, se a gente chega no gráfico, vê todo o contexto gráfico, toda a movimentação, entende onde está o suporte, entende onde está a resistência. O que cabe a nós a pensar? Cabe a nós termos o entendimento de movimentação lógica. Então, agora aqui, por exemplo, o gráfico chega aqui, cheio de pavio, deixando essa movimentação. O que eu posso pensar? Que ele pode fazer um movimento contrário ao movimento que ele fez. E realmente, ele fez um movimento contrário, mas dá uma olhada o gap que ele abriu. Ele abriu aqui em cima. O que pode acontecer? Ele vir fechar o gap para depois subir. Mas não tem problema. Por quê? Porque esse candle aqui foi um candle de exaustão. Um candle que tentou fazer o quê? Romper uma região que está aqui atrás. Então, mesmo a minha entrada tendo sido computada bem fora ali do movimento, eu entendo que ali é um ponto de correção. Eu entendo ali que o gráfico quer fazer uma correção. Então, eu estou seguro na minha análise. Mesmo que se o gráfico ou o candle ali fechar abaixo da minha entrada, eu sei que a minha análise foi perfeita. Agora, os dados da computação que entraram por causa da volatilidade um pouco a mais ou um pouco a menos, isso não vai me assustar. O importante é eu entender que a partir do fechamento deste candle aqui, a partir do fechamento deste candle aqui, ele existe a probabilidade de fazer uma correção de alta. Por quê? Porque dentro de um movimento gráfico, de um contexto, de tendência, regiões e candle, eu vi um padrão de correção. Cadu, como que eu posso aprender mais desses padrões de correção? Você pode ir aí no link da descrição, entrar no meu canal do Telegram. O canal está aí, e aí tem um link. Olha ele aqui, que eu acabei de fazer a entrada. Existem padrões de correção de candle. Olha o padrão aqui acontecendo. Então, eles me ajudam na entrada. Eles me ajudam a ter certeza, uma confiança de gatilho. Então, você pode entrar aí no meu canal do Telegram, que está no link da descrição, ou no banner do canal, e fazer, então, o download e estudar, para se aprimorar um pouco mais. Se você tiver alguma dúvida quanto a isso, você pode entrar aqui no meu Instagram. Lembrando que eu respondo só quem me segue, Cadu Rinaldi. Inclusive, aqui você pode ver o resultado dos alunos. E também, aqui tem um link do treinamento. Se você quer estudar, quer aprender, quer se aprofundar, lembrando que está com 60% de desconto, aproveite este desconto por pouco tempo. Então, vamos lá. Quando você vai fazer as suas análises, você tem que entender que a análise do gráfico, e a análise gráfica, começa antes de apertar o botão. Você vai saber ler o gráfico, você vai ler o gráfico, você vai analisar o gráfico, você vai chegar aqui e vai querer enxergar os canais, você vai ver que o mercado financeiro em si, ele trabalha de uma forma, trabalha de outra forma. Quando você chega aqui, você começa a ver como que o gráfico está trabalhando. Então, você diz assim, opa, o mercado financeiro hoje está agitado, está com volatilidade. Ou você fala assim, opa, o mercado financeiro hoje está com liquidez, está com candles grandes, e ao mesmo tempo, volatilidade. Então, você já começa a entender o mercado financeiro, como que ele está funcionando, a partir da movimentação do gráfico. E dentro desta movimentação lógica, do que os gráficos estão fazendo, você tem que ter uma mentalidade de trader, como se comportar, quando o mercado está, de uma forma ou de outra. ao ponto de você entender se realmente vale a pena você operar naquele momento, se realmente vale a pena você operar naquele dia, ou não. Vai ser um dia só para você estudar ou se aprimorar. Então, por exemplo, eu venho aqui, Aldicade está aberto aqui, eu venho, abro Aldicade, vejo que ele está no movimento de continuação, e faço uma entrada de continuidade no movimento, porque eu vejo que ele pode corrigir até essa região aqui. Então, eu já cheguei rapidamente, já vi o gráfico fazendo os movimentos dele, de forma lógica, de forma aplicada, eu já sei aonde o gráfico pode ir, eu já sei qual é o movimento que ele pode fazer, inclusive eu até deixei uma linha para mostrar para vocês aonde o gráfico vai, e eu faço a minha aplicação. de uma forma simples, segura, tranquila, por quê? Porque você tem que ter uma mentalidade de um trader, você tem que ter uma perspectiva dentro de você, onde existe um tripé no mercado financeiro que andam juntos, existe um tripé de entendimento que andam juntos. Olha aqui a entrada, onde eu pus a linha, onde eu coloquei a linha, por quê? Porque eu cheguei no gráfico, vi a movimentação, vi onde ele podia fazer uma correção, e fui com o gráfico. Existe um tripé que acontece no mercado, que elas andam juntas, e eu sempre digo para vocês, que é a técnica, que é saber apertar o botão, que é o gerenciamento, todo mundo tem um capital, todo mundo sabe quanto pode perder, todo mundo sabe quanto pode arriscar, todo mundo sabe o que fazer, todo mundo aqui é adulto, eu estou falando para pessoas adultas, não estou falando para nenhuma criança, e também tem a mentalidade, que mentalidade que é essa? é a mentalidade de um trader, é a mentalidade de alguém que é profissional, é a mentalidade que é alguém que busca um resultado, porque sabe o que quer. Então, você tem que ter técnica, você tem que ter gerenciamento, e tem que ter mentalidade. Eu costumo dizer que isso aqui é o tripé, essas três coisas andam juntas. não tem como você falar assim, eu utilizo gerenciamento, mas se você tem gerenciamento, mas não tem técnica, o que adianta? Aí você fala assim, ah, eu tenho uma técnica apuradíssima, tá, aí faz dez entradas perfeitas, aí toma um loss, aí fala assim, não, vou recuperar, vou colocar o capital inteiro, não tem gerenciamento, vai lá e perde. E aí o que acontece? Não tem uma mentalidade de um trader, não tem a mentalidade de um profissional, não sabe entender que o problema ou a solução para você entender o que está acontecendo aqui, ser vitorioso, ser uma pessoa que tenha resultados, está em você mesmo, em você mesmo. Olha essa entrada aqui, ela foi perfeita ou não? Olha isso aqui, olha como o gráfico está continuando, sabe quando você sabe se a sua entrada foi boa ou não? Quando você olha ela depois e vê esse movimento, assim, então quando você abre o gráfico, por exemplo, Audi JPY, abri o gráfico aqui, estou vendo o gráfico fazer um movimento, vejo o gráfico chegando aqui, próximo a esse ponto, existe aqui uma possibilidade de correção, o gráfico fez isso, olha que interessante como é que o gráfico está trabalhando, ele vem e faz isso, nessa região, ele veio e faz isso, aí ele vem e faz isso aqui, aí ele vem e faz isso aqui, aí ele vem e faz isso aqui, você percebeu os canais? Isso aqui são canais, aí ele vem e faz este movimento aqui, aí ele vem e faz este movimento aqui, é claro que eu estou fazendo aqui de trás para frente, mas você, eu acho que você está entendendo o que eu estou querendo dizer, olha os movimentos, você percebeu que são movimentos lógicos? são movimentos de continuidade ou correções lógicos? Eu não sei se você enxerga o que eu vejo, mas eu vejo. Se você não vê, é uma questão de tempo de tela, então quando você olha o gráfico aqui, eu consigo ver subdivisões de movimentações, tanto de movimentações de baixa, como movimentações de alta, então, dentre todas as técnicas de apresentação, de movimentação gráfica, você acaba fazendo o que? Tendo uma perspectiva de movimentação, onde você consegue entender uma lógica, e essa lógica tem movimentos clássicos, por exemplo aqui, aqui é uma região que eu posso fazer uma correção, eu posso fazer uma correção, Cadu, vale a pena? Vou fazer uma correção, Por que eu fiz uma correção? Porque o gráfico me mostra que dentre as possibilidades dos canais, aqui é uma possibilidade de correção, porque ele já chegou naquela região, falhou, tentou romper, não rompeu, fez o movimento de novo, tentou romper, não rompeu, aí o que eu penso? Poxa, dentro de uma movimentação, dentro de uma movimentação gráfica, eu já sei o que o gráfico está fazendo, eu já sei o que uma tendência fez, eu já sei o que a outra tendência fez, eu já sei o que a outra tendência fez, a minha tendência de análise, eu sei o que ela fez, a minha tendência de execução, eu sei o que ela está fazendo, então, o que eu faço? Eu tenho que seguir a minha mentalidade do trader. Eu tenho que seguir o meu instinto. Eu tenho que fazer uma compra aqui. É para isso que eu estudo. É para isso que eu me aprimoro. Pronto? Está lá. Né, Rogério? Como eu digo? Está lá. Está lá, ó. Mais uma entrada perfeita. Aí tem gente que fala assim, Ah, mas eu não sei como que consegue fazer isso. Eu não sei como o professor consegue ser assim. Uma coisa eu quero dizer para você. Isso aqui eu não comecei e não aprendi da noite para o dia. Eu tive que desenvolver em mim três mentalidades dentro da mentalidade. E é isso que você tem que entender. Olha como que o gráfico está funcionando. Eu já mapeei. Eu já mapeei. Fez tudo o mapeamento do gráfico. Eu tive que desenvolver nesse tempo três mentalidades. Eu quero passar para você aqui de forma gratuita. Se você quiser aprender e mudar, e mudar a sua vida com alguns entendimentos, você vai entender o que eu estou falando. Então, existem três mentalidades que nós temos que mudar na nossa vida. Existem três mentalidades. A mentalidade de um trader profissional, ela se baseia nessas mentalidades. Você não vai conseguir sair do lugar se você não sair desse patamar. Primeiro, é uma mentalidade de abundância. O que seria mentalidade de abundância? É focar na solução dos seus problemas. Toda vez que você foca nos seus problemas, você busca soluções. Focar nos problemas. E aí você busca o quê? Soluções. Você busca soluções para os problemas. Esta mentalidade tem a ver com mentalidade de abundância. Não culpe pessoas. Não culpe outras pessoas. Você vai entender o porquê que eu estou falando isso. Não culpe outras pessoas. Pelo seu fracasso. Ou, no caso aqui, pelos seus problemas. Você tem que tomar atitudes. Você tem que se responsabilizar. Se responsabilizar. Deixa eu ver se eu estou escrevendo certo, né? Por que eu estou dizendo isso para você, gente? Porque a maioria das pessoas, que elas vêm para o trader e começam a ter problema, elas falam que o problema é que a esposa não deixa ele operar, ou vice-versa. Ela começa a responsabilizar o computador, que é ruim, a internet, ou o curso que fez, que não presta. Ou seja, não culpe as pessoas pelo fracasso. A primeira mentalidade que você tem que ter é o seguinte. Se você não consegue sair do lugar, a culpa é sua. E aí o que você tem que fazer? Focar nos seus problemas. Foca nos seus problemas e busque soluções. Qual que é focar no problema? Por exemplo, a mentalidade de um trader. Qual seria essa mentalidade, então, de focar nos problemas e resolvê-lo? Por exemplo, você sabe análise gráfica? Não. Você acha que sabe análise gráfica. Então você tem que estudar. Se você tem um problema que você não sabe como entrar, porque você entra e o gráfico rompe, você viu essa última entrada que eu fiz. Você vai falar assim, você já pensou assim, ah, se eu tivesse entrado ali, tinha rompido o gráfico. Não é? Você não ia falar isso? Ia. Por quê? Porque você não sabe o que é um rompimento, você não sabe agir num rompimento, você não sabe agir num falso rompimento. Então o que você precisa? Você precisa estudar. Você precisa solucionar os seus problemas. Se você tem problema em entender qual é o ponto de correção, você tem que aprimorar. Se você tem problema em entender como que é a tendência, você tem que aprimorar. Você viu aqui que eu fiz aqui três entradas simples, entradas com segmento de tendência, entradas com correções em tendência. Eu fiz todo tipo de trade aqui. Eu não fico focado em um só, porque eu sei como o gráfico funciona e eu sei quando ele está me dizendo o que eu tenho que fazer. Então a primeira mentalidade dentro da mentalidade de um trader é ter uma mentalidade de abundância. Você tem que focar nos problemas ou nos erros e tem que solucioná-los, senão você não vai sair do lugar. A segunda mentalidade é curtir a jornada até o sucesso. Por quê? Porque tem gente que fala assim, professor, tem gente aqui, por exemplo, no treinamento, que entra no treinamento e fala assim, professor, eu fico vendo vídeos várias vezes, eu estou há um mês aqui estudando, eu estou há 40 dias, eu estou há três meses, eu estou há uma semana, mas eu não estou vendo ainda uma luz no fim do túnel. Eu falo, calma, dê tempo ao tempo, corrija o que você não sabe, você está vendo o assunto agora, agora você está aprendendo análise gráfica, curta a jornada até os seus resultados, curta a jornada até o seu processo. Essa é a mentalidade de um trader. Sabe aquela pessoa nervosinha que acha que nasceu de um mês e não demorou nove meses para nascer? Sabe aquela geração miojo? Não vai para frente no trading, não vai, não vai, por quê? Você tem que curtir a jornada do processo. Pessoas de sucesso são apaixonadas pelo trabalho, você sabia disso? Tem gente que quer fazer trade porque acha que nunca mais vai estudar e nunca mais vai trabalhar. Pelo contrário, quem gosta do que faz é apaixonado pelo que faz. Então, e pelos recursos que os levam até chegar nesse sucesso. Se você não é apaixonado por esse processo de aprendizagem, de aprender, de ter que passar por um processo de aprendizagem, de aceitar que não sabe e tem que aprender, se você não passar por esse obstáculo, você não consegue chegar lá no resultado. Porque tem um caminho a percorrer. Eu, por exemplo, não comecei ontem, eu não comecei a estudar ontem, eu comecei a estudar nos livros, eu comecei a estudar no papel na minha época, não tinha nem isso aqui, plataformas como essa, para se estudar. Internet, então, era uma internet discada, tinha que esperar meia noite para entrar no gráfico, era um... Meu Deus, vocês não sabem o que vocês têm na mão hoje em dia. E mesmo assim, tem gente que reclama. Tem gente que reclama aqui no YouTube que eu falo demais. Eu já sei que uma hora dessas tem gente já que deixando um recado e fala assim, Ah, esse professor fala, fala demais. Por quê? Não aceita o processo, não aceita o ensino. Pessoa de dura serviço. O que é pessoa de dura serviço? Pescoço duro, não aceita correção. Então, se você não aceita se corrigir em um processo de aprendizagem, meu Deus, acaba parando pelo meio do caminho. Tem pessoas que estão próximas a chegar no fim de um processo de aprendizagem e aprender a ter essa mentalidade de trader, mas não conseguem. E o outro ponto dentro dessa mentalidade é disciplina e consistência. Aí o desfecho da mentalidade está perfeito. Por quê? Porque tudo tem um preço. Se você quer esse sucesso de chegar a ter resultados, então você precisa ter disciplina e consistência. Agora, se você buscar o fracasso, você vai pagar com arrependimento lá no futuro. Então, para ter sucesso, você precisa sair de uma zona de conforto, abrir mão de várias coisas que você gosta de fazer na sua vida para investir no seu negócio. Então, você quer ser um trader? Você quer viver desse mercado? Você tem que ter uma disciplina e uma consistência. Consistência está escrito errado aqui, viu? Consistência. É assim que se escreve. Consistência. Você vai ter que investir em treinamento. Você vai ter que investir em um bom equipamento para fazer trade. Você vai ter que investir em uma boa internet. Você vai ter que investir em bons livros. Livro de análise gráfica, professor? Não, porque até no treinamento eu deixo lá de presente os melhores livros para vocês lerem. É ler mesmo. Esses dias eu estava conversando com a aluna, a Helena. Mandei umas fotos para ela de uns livros aqui. Até ela está lendo, falando que está ajudando muito. Por quê? Você tem que se letrar. Você tem que estudar. Você tem que se aprofundar. Ah, Cadu, se eu não fizer isso, eu não vou para frente? Não, não é isso que eu estou querendo dizer. Ah, professor, eu não gosto de ler. Não é isso que eu estou querendo dizer. Eu estou querendo dizer que você tem que ter uma disciplina e uma consistência. Porque amanhã você vai começar a ganhar dinheiro. Aí você vai falar assim, o que eu vou fazer com esse dinheiro? Eu vou aplicar em uma renda fixa? Eu vou comprar um bem? O que eu vou fazer? Então você precisa se letrar. Você precisa estudar algumas coisas que vêm de encontro aquilo que está no caminho do seu crescimento. Então um dos pontos primordiais que para mim faz parte dessa questão de tríplice conhecimento de que é um trader é a mentalidade do trader. que é ter abundância no que pensa, que é entender que existe um processo para chegar ao resultado e ter a disciplina e consistência dessa disciplina. Como assim? É aquele aluno que fala assim, olha, todo dia eu vou fazer o meu trade. A hora que eu terminar o meu trade, eu vou fazer o que depois? Eu vou ficar pelo menos de meia hora, 40 minutos estudando os gráficos. Isso aí é disciplina, isso aí é consistência. Eu chego aqui, em meia hora eu faço a minha análise e bato a minha meta, vamos assim dizer. Mas eu posso muito bem logo após depois? É claro, se você tiver tempo, depois meia hora, 40 minutos, continuar estudando os gráficos. Isso é uma disciplina, isso faz parte do processo, isso tem a ver com a mente de ambulância que você tem que corrigir os problemas e você tem que solucionar os problemas para você alcançar soluções. Então se você não tiver uma mentalidade como essa, meu amigo, fica difícil, fica difícil. Não é que você não vai conseguir, mas fica difícil. Por exemplo, olha aqui, alunos. Esse aluno aqui, uma entrada de 10k, duas taxas de 5k, deu 9.400. Entrada 5k, voltou 9.400 pela glória e honra de Deus. Esse aqui é um aluno, é um empresário, nem necessita do trading, mas isso aqui é algo que ele tem desejo de aprender e está aprendendo muito bem. e já está fazendo entradas aí, ó, maravilhosas. Mas o que é isso aqui? É uma mentalidade que ele já construiu. A técnica ele adquiriu. O gerenciamento está na mão. E agora ele tem a mentalidade. Ele tem a mentalidade de uma mudança, de uma disciplina, de corrigir os seus erros, de saber o que tem que fazer. E isso é um processo. Está no processo de aprendizagem. Por exemplo, olha aqui, ó, esse aluno aqui, ó, eu mal comecei a estudar com seu curso e já estou ousado protegendo minha taxa como o mestre faz, que é quando eu entro com mais de uma taxa, né? Obrigado pelo rico conteúdo que nos proporciona. Apenas com o básico, já dá para ir para uns trocadinhos e pegar confiança. Você já entendeu que, quando você começa a entender, as coisas começam a ficar um pouco mais simples? Antes eu tinha receio de entrar nas ordens por não entender os movimentos. Agora, com apenas alguns dias de curso, já entro com quase toda certeza que vai dar bom. Aos poucos vou mudando minha visão errada que tinha sobre análise gráfica. Muito obrigado, Cadu. Gratidão eterna. Olha que interessante, ó. O que que o aluno pontuou aqui, ó? Aos poucos vou mudando minha visão errada. Ele está mudando o quê? A sua mentalidade. Porque ao passo que ele entende a técnica e o passo que ele entende que no gerenciamento menos é mais, ele alcança uma mentalidade profissional. E isso faz toda a diferença, gente. Quando você fala do controle emocional, aquela coisa toda, isso tem a ver com domínio pessoal. Eu falo para todo mundo, quem se domina, domina os gráficos. Olha isso aqui, ó. Bom dia, professor. Tudo na Santa Paz. Para a glória de Deus, hoje não foi diferente. Seis a dois, os dois lossos foi um erro entendido por mim. Mais o sentimento diário de gratidão a Deus por sua vida. Deus abençoe. Vamos para cima com o foguete não da ré. Olha isso aqui, ó. Os dois erros, eu entendi. Isso aqui é mentalidade. Isso aqui é mentalidade de abundância. Isso aqui é entender que errou e que tem que resolver. Você entendeu? Se você errou, você tem que resolver, cara. Você, moça, se a senhorita errou, se a senhora errou, você tem que resolver o seu problema. Dentro daquilo que você aprendeu. Se você não aprendeu, vá aprender. Aprendeu? Terá com problema? Vá resolver. Se cada um cuidar da sua vida resolvendo os seus problemas, o mundo é maravilhoso. Então você tem que ter essa mentalidade. você tem que ter a mentalidade. Eu falo isso para te ajudar. Olha isso aqui, ó. Bom dia, professor. Meta do dia batida, ó. 152 reais. Hoje foi 3 a 1. Deu uma bobeada na cripto, mas é aquele negócio. Análise gráfica é vida, né? Dá uma olhada às entradas do nosso amigo. Fazendo aí, ó. Praticamente, meio salário mínimo no dia. Ele começou faz pouco tempo, viu? Se não falha a memória, eu acho que faz uma semana ou 10 dias que ele está no treinamento. Mas o que é isso, gente? É mentalidade. Tem pessoas que chegam, por exemplo, para estudar no treinamento, já tem uma mentalidade como essa. De abundância, de processo, de disciplina. Agora tem pessoas que não tem uma mentalidade como essa. Aí o que acontece? Demora um pouco mais para entender. Mas entende. Chega lá. Mas é necessário você ter esse entendimento que você precisa. Eu preciso passar por esse processo. Eu preciso aprender. Eu preciso mudar. Aí quando você toma essa atitude, as coisas acontecem. Tá bom? Vou ficando por aqui. Deixa o like. Se inscreva no canal. Ative o sino. Espero que essa aula tenha te ajudado a progredir e a sair do lugar. Te vejo numa próxima aula. Te vejo num próximo trade. Fui. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.